Nesse condomínio formado por seis torres e cerca de 500 apartamentos, o segurança conseguiu evitar que os ladrões furtassem os cabos da rede elétrica. O condomínio fica próximo ao terminal Padre Pelágio, no bairro Ipiranga, em Goiânia. Síndica do condomínio, Simone conta que se o furto tivesse dado certo, o prejuízo para os moradores seria em torno de 60 mil reais. Ao perceber que os criminosos estavam desligando a rede de alta tensão, o segurança gritou, o que impediu o furto. Não fosse a astúcia do segurança do prédio, eles teriam furtado. Sim, eles teriam conseguido fazer, concluir o serviço deles. Eles chegaram por volta de 3h12 da manhã, às 3h19, eles desligaram tudinho com a chave lá em cima, com o bastão, e aí abriram aqui. Essa foi a caixa que eles abriram? Porque eles roubam o fio, que é subterrâneo, que vai para a torre, e pega aquele lá de cima, que ele tem 118 milímetros de cobre. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Os criminosos chegaram nesse carro escuro. Um dos ocupantes desceu e foi caminhando pela calçada. Em seguida, o comparsa também saiu do carro. Esse, carregando uma vara conhecida como bastão, que é utilizada por eletricistas profissionais. Para não chamar a atenção, o motorista ficou dando voltas no quarteirão. Uma outra câmera de segurança registrou um dos ladrões caminhando pela calçada em frente ao condomínio. Ele se aproximou de um carro e atravessou a rua na direção da portaria do prédio. Nessa imagem, é possível ver parte do bastão utilizado pelo ladrão para desligar a rede elétrica. Essa câmera, que fica nos fundos do condomínio, registrou o movimento em que os criminosos teriam passado no carro escuro. Eles teriam dado várias voltas do quarteirão, observando a movimentação no local. Pelo que a gente pôde ver nas imagens, os criminosos chegaram aqui às 3h11 da madrugada. Eles pararam o carro aqui na Avenida Castelo Branco, bem próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Trindade. A chegada deles foi registrada por aquela câmera de segurança do condomínio, que fica bem próximo ao aparelho de ar-condicionado. Enquanto o carro ficou parado ali, o olheiro desceu e veio caminhando aqui por essa calçada em volta do condomínio. Não só a Simone, mas outros moradores aqui da região me falaram que desde que fecharam o batalhão da polícia que funcionava ali, a violência, a criminalidade na região aumentou muito. A gente está bem próximo, né? A saída para a Trindade. E aqui do outro lado tem o terminal Padre Pelágio, que é o maior terminal urbano aqui da região metropolitana. E essa região aqui, então, ficou muito perigosa. Ficou. Depois que o policiamento saiu daqui, ela ficou bastante perigosa. Então, assim, eu quero pedir, aproveitar a oportunidade e pedir mais patrulhamento para a gente aqui no decorrer da noite. Empresários e administradores de condomínios da região norte e noroeste de Goiânia acreditam que os ladrões de cabos elétricos fazem parte de uma quadrilha que tem experiência com redes de alta tensão. Transformador, o Loares, é só quem entende, porque sabe a potência que tem isso aí de transmissão de energia. E usaram cabos profissionais, né? O bastão, que é o bastão que desliga os fuzils. Então, é quem entende, quem tem esse bastão que desligaram lá. O eletricista comum não tem esses equipamentos? Não, não tem. Não tem. Só o eletricista mesmo que mexe nessa área. Você acredita que se trata de uma quadrilha especializada, já que bem perto daqui outros crimes também foram registrados? Sim. Nós acreditamos que possa ser uma quadrilha, porque eu já tenho outros colegas síndicos que também estão passando pela mesma situação. Eu tenho um colega que teve um prejuízo de 35 mil. Tenho um outro colega que teve um prejuízo de 19 mil. Então, isso é uma quadrilha, sim, que está agindo nos condomínios. Foi o que ocorreu nesse complexo de transportadoras que fica nas margens da Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. Seis das 11 transportadoras que funcionam aqui ficaram sem energia elétrica por cerca de 12 horas. A energia foi desligada pelos criminosos por volta das 4 horas da madrugada e só foi religada no final da tarde. Para repor a fiação furtada pelos criminosos e restabelecer a energia, as empresas gastaram mais de 5 mil reais. O furto dos cabos elétricos foi registrado pelas câmeras de segurança dessa empresa, que fica em frente ao complexo de transportadoras. Os bandidos chegaram também em um carro escuro. Dois bandidos desceram e um comparsa ficou no veículo. Também utilizando varas profissionais, eles foram até os relógios e depois, com o bastão, desligaram as chaves, que ficam próximas ao transformador. Uma câmera registrou o momento em que eles colocaram os cabos no porta-malas do carro escuro. Esse não seria o primeiro crime na região, onde funcionam várias empresas de transportes. Quase em frente ao complexo de transportadoras, os bandidos também furtaram nesse condomínio de apartamentos. Diretor da empresa que administra o condomínio, Aguinaldo diz que em pouco tempo ocorreu um furto de cabos e uma tentativa de furto. Eles furtaram todo o cabeamento. Nós tivemos que refazer para restabelecer o fornecimento de energia. Gastou quanto? 35 mil reais na ocasião, só com 185 metros de cabo. E no dia seguinte, eles retornaram para repetir o furto. Ou seja, depois que vocês fizeram a manutenção, eles voltaram para furtar de novo. Exatamente isso. Só que aí nós entramos com o método paliativo, um preventivo, é claro. Nós instalamos câmeras e sensores de presença, que agora a área é monitorada 24 horas com câmeras e iluminação. Os síndicos e administradores de condomínios suspeitam que os criminosos tenham experiência com redes de alta tensão, já que utilizam roupas parecidas com uniformes de prestadores de serviços da companhia de eletrificação e até equipamentos especiais. Os criminosos sempre agem durante a madrugada. Tem uma ferramenta específica para fazer o desligamento da alta tensão. Então eles vêm, fazem o desligamento e isso de uma forma muito ágil, muito rápida. Então certamente configura profissionais que já trabalharam na área, inclusive. Ô Leonardo, eu vou te ser sincera, não existe falar que a pessoa não entende. Ou ele, ele entende totalmente do que ele está fazendo. Porque isso aqui, cara, é um transformador. Isso aqui não existe, é um transformador. E é perigoso, né? Rapaz, só quem trabalha na Aênio sabe. Pra você ter noção, ontem o pessoal da Aênio chegou aqui e falou assim, cara, não existe. Isso aqui é um profissional. Essas fotos mostram a ação de bandidos que cortaram e furtaram parte dos cabos de um condomínio no Jardim Goiás, em Goiânia. Como não podem fazer emendas, os moradores tiveram que comprar cabos novos. Síndicos estão contando pra gente que pessoas se passando por funcionários da companhia de eletrificação têm tentado entrar nos condomínios com qual alegação? Eles chegam com toda a informação de morador. Com o nome do morador? Com o nome, identificação, tudinho. Como os funcionários, os colaboradores já é bem treinado pra isso, a gente pede toda a identificação. Que é a ordem de serviço que a empresa emite, que é a inscrição dele dentro da empresa. Pelo menos os meus colaboradores têm essa astúcia aqui, porque eu já oriento eles. E aí eu dificulto a entrada deles. Eles não apresentando essas duas coisas, que é a ordem de serviço e a inscrição deles, eles não entram. Funciona da seguinte forma. A pessoa, se passando por funcionário da companhia de eletrificação, chega aqui com o nome de um morador, conversa com o porteiro e diz que vai fazer algum serviço, alguma vistoria lá dentro. Só que a Simone, como ela já tem conhecimento disso, ela orienta a equipe aqui do condomínio para pedir um documento chamado AR. O que é isso? Ele é a inscrição que ele tem dentro da empresa e a ordem de serviço. Ou seja, sem isso é golpe. É, eles têm o autotrack deles, que é o computador de bordo deles, e ali está toda a ordem de serviço. Se eles não me apresentarem aquela ordem de serviço, eles não entram. E a inscrição dele dentro da empresa. No caso aqui de vocês, quando você barrou a entrada dele, ele chegou a ficar bravo com vocês? Eu barrei a entrada dele, até porque assim, eu sou bem instruída, porque eu tenho experiência na área, porque eu tenho pessoa que trabalha dentro da empresa. E aí eu barrei a entrada dele, ele ficou nervoso. Eu falei para ele, você vai ficar preso nessa clausura até a polícia chegar. E aí, quando o morador abriu a porta, o portão de cá, ele já aproveitou e saiu rápido. Qual que era a intenção dele ao entrar? Com certeza, fazer qualquer coisa, né? Mas como aqui é bem fechado e eu estou o tempo todo ao redor dos meus colaboradores, não acontece. Inclusive, ficou alerta, né, para síndicos de outros condomínios, né? Exatamente. Eu já orientei bastante colegas meus sobre essas informações, quando eles chegarem. Olha, pede tal informação, tal isso, que aí, se eles não for funcionário, eles não vão te ceder. Eu tenho cadastro dos que vêm todo mês fazer o serviço. Aqueles ali, entrou, já tem um cadastro, é fixo, tem a inscrição dele, ele entra. Se vier um funcionário novo, já não entra. E o que vocês querem é mais policiamento aqui, hein? Isso. O que a gente quer nesse momento, mais policiamento, para estar nos apoiando aqui, nos auxiliando.